O Nome DELA É Zé Bad Boy CDs Chamando um piseiro, chamando um piseiro Isso é Tairone Pisagem Também sou forrozeiro nas meninas Bora já galera massa de meu Mauro e de Ceará Chama, chama, chama na praça O ItoCV mandando as medalhas Eita novinha, assim você me mata Vai flexionando, vai mexendo com a raba Eita novinha, assim você me mata Vai flexionando, vai mexendo com a raba Senta danada, que caçafada Vai tremendo, vai quicando, vai mexendo com a raba Senta danada, que caçafada Vai tremendo, vai quicando, vai mexendo com a raba Muda a posição, faz a flexão Vai descendo, vai novinha, vai quicando o rabitão Muda a posição, faz a flexão, vai descendo, vai novinha, vai quicando o rabetão Chama na fração, raiva no piseu, isso é Taironi, pisadinho Sou o forrozeiro na afini Bora minha galera, massa de Mauro de Ceará Eita covinha, assim você me mata, vai flexionando, vai mexendo com a raba Eita covinha, assim você me mata, vai flexionando, vai mexendo com a raba Senta danada, que caçafada, vai tremendo, vai quicando, vai mexendo com a raba Senta danada, que caçafada, vai tremendo, vai quicando, vai mexendo com a raba Muda a posição, faz a flexão, vai descendo, vai novinha, vai quicando o rabetão Muda a posição, faz a flexão, vai descendo, vai novinha, vai quicando o rabetão O nome dele é Zebet Boy CD, bora Chico de divulgação Meu parceiro bisse marcados, rapaz, meu sou o Vaqueiro Nordeste Também sou o Forro Zebran Um alô, zói pra minha galera massa do Maranhão Fala meu parceiro do Vins Chama, chama na pressão, isso é Taironi Pesadinho Rasga na pressão, o nome dele é André C.D. Falouzou pro meu parceiro bisse marcados, rapaz, meu sou o Vaqueiro Nordeste Chama na pressão, isso é Taironi Pesadinho Chegou novo passinho pra tocar no carnaval, passinho envolvente que vai comandar geral Fiz uma misturada com o cachorro e o pica-pau Se liga aí novinha, vou mandar para geral Uau, 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 uau Vai descendo, vai quicando no passinho do pica-pau Vai descendo, vai quicando no passinho do pica-pau Uau, 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 uau Vai tremendo, vai quicando no passinho do pica-pau Uau, 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 uau Vai descendo, vai quicando no passinho do pica-pau Chama na pressão Raja no pisei Cê tá aí onde Pesadinho Chama que é sucesso Ora meu parceiro Bismarck Cardoso Paz na sovaqueiro Nordeste Chegou novo passinho pra tocar no carnaval, passinho envolvente que vai comandar geral Fiz uma misturada com o cachorro e o pica-pau Se liga aí novinha, vou mandar para geral Uau, 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 uau Vai descendo, vai quicando no passinho do pica-pau Uau, 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 uau Vai tremendo, vai quicando no passinho do pica-pau Uau, 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 uau Vai descendo, vai quicando no passinho do pica-pau Uau, 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 uau Vai tremendo, vai quicando no passinho do pica-pau Uau, 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 uau Vai descendo, vai quicando No passe e no biga-pau Chama na pressa Raja do pisei Cê tá aí, ônibis? Chama, desce o céu Ora, meu parceiro, Bismarck Cardoso Paz na sovaqueira nordestim O carnaval está chegando e é dia de curtição Se liga aí, galera, no som do meu paredão Novinha vai no chão, novinha vai no chão Vai sentando, vai quicando no som do meu paredão Novinha vai no chão, novinha vai no chão Vai sentando, vai quicando no som do meu paredão Senta, 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 vai Quica, 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 vai Vai sentando, vai quicando no colinho do papai Senta, 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 vai Quica, 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 vai Vai sentando, vai quicando no colinho do papai Chama na pressa Isso é Tairone e Pesadinho Pra tocar no seu paredão Sucesso do verão Chama, chama, chama na pressa O carnaval está chegando e é dia de curtição Se liga aí, galera, no som do meu paredão O carnaval está chegando e é dia de curtição Se liga aí, galera, no som do meu paredão Novinha vai no chão, novinha vai no chão Vai sentando, vai quicando no som do meu paredão Senta, 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 vai Quica, 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 vai Vai sentando, vai quicando no colinho do papai Senta, 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 vai, quica, 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 vai Vai sentar do rai, quicando no colinho do papai Chama na pressa Isso é Taironi, pisadinho Pra tocar no seu paredão Sucesso do rarão Chama, chama, chama na pressa Rasga, rasga, rasga no piseio Isso é Taironi, pisadinho Sucesso do rarão Chama, chama, chama no piseio Rasga que é sucesso Rocha, mamãe Essa é especialmente pras novinha que é gostosa Passinha envolvente da pantera cor de rosa Essa é especialmente pras novinha que é gostosa Passinha envolvente da pantera cor de rosa Novinha vou mandar, tu vai ficar Tu vai sentar, novinha 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 Tu vai sentar no rio Chama na pressão, rasta no pisei E senta a ironia pisar Com o sucesso do verão Chama, chama, chama no pisei Rasta que é sucesso Chama na pressão, rasta a ironia pisadinha, meu filho Nome de laxina, cedeis Chama na pressão, chama na pressão Essas novinhas dois de dia Tão um perigo, não pode ver o paredão Que já quer dançar comigo Essas novinhas dois de dia Tão um perigo, não pode ver o paredão Que já quer dançar comigo Eu vou mandar Tu vai sentar, eu vou dizer Tu vai descer, senta, senta, senta Vai sentando, vai quicando Faz a raba balançar Descer, 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 descer Vai sentando, vai quicando Faz o paredão tremer Senta, 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 senta Vai sentando, vai quicando Faz a raba balançar Descer, 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 descer Vai sentando, vai quicando Faz o paredão tremer Essa novinha dois de dia Tão um perigo, não pode ver o paredão Que já quer dançar comigo Essa novinha dois de dia Tão um perigo, não pode ver o paredão Que já quer dançar comigo Eu vou mandar, tu vai sentar Eu vou dizer Tu vai descer Senta, 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 senta Vai sentando, vai quicando Faz a raba balançar Descer, 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 descer Vai sentando, vai quicando Faz o paredão tremer Senta, 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 senta Vai sentando, vai quicando Faz a raba balançar Descer, 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 descer Vai sentado, vai ficando, faz o paredão tremer Rasca! Isso é Tairone, pisade! Piseiro de verão! Arrocha, mamãe! Arrocha, mamãe! Arrocha, mamãe! Nome dela é Maria, é minha avó Quando vai para o piseiro, abre a rocha o nó DJ manda um passinho da Elguinha, pocotó Que agora eu vou dançar o piseiro com a vovó Pocotó, pocotó, no piseiro mais vovó Eu tô curtindo o piseiro com a minha avó Pocotó, pocotó, no piseiro mais vovó Pocotó, pocotó, no piseiro mais vovó Pocotó, pocotó, no piseiro mais vovó Eu tô curtindo o piseiro com a minha avó Chama na pração, rasando o piseiro Isso é Tairone, pisadinha, meu irmão Sucesso do varão O nome dela é C.B.P.I.C.D.S. Chama, chama, chama na pração Arrocha, mamãe! Nome dela é Maria, é minha avó Quando vai para o piseiro, abre a rocha o nó DJ manda um passinho da Elguinha, pocotó Que agora eu vou dançar o piseiro com a vovó Pocotó, pocotó, no piseiro mais vovó Pocotó, pocotó, no piseiro mais vovó Pocotó, pocotó, no piseiro mais vovó Eu tô curtindo o piseiro com a minha avó Chama na pração, rasando o piseiro Isso é Tairone, pisadinha, meu irmão Sucesso do varão O nome dela é C.B.P.I.C.D.S. Chama, chama, chama na pração O nome dela é C.B.P.I.C.D.S. Canal J.B. Music, esse é Moral Tá aí onde pisadinha, hein? É a C.B. Pocotó, no piseiro Chama na pração É piseiro de verão Eu tava no piseiro, tomando cinquenta e um Lá veio uma novinha, vem tremendo com bumbum Ela chegou pra mim, pediu uísque, redbull Eu falei pra ela que só tem cinquenta e um E quica com bumbum Cê tá com bumbum Vou empurrar nessa novinha Só dá com cinquenta e um Quica com bumbum Cê tá com bumbum Vou empurrar nessa novinha Só dá com cinquenta e um E quica com bumbum E cê tá com bumbum Vou empurrar nessa novinha Só dá com cinquenta e um Chama na pração Rasando o piseiro Isso é Tairone, pisadinha, hein? É sucesso, pá Sucesso do verão Eu tava no piseiro, tomando cinquenta e um Lá veio uma novinha, vem tremendo com bumbum Ela chegou pra mim, pediu uísque, redbull Eu falei pra ela que só tem cinquenta e um E quica com bumbum Cê tá com bumbum Vou empurrar nessa novinha Só dá com cinquenta e um E quica com bumbum E cê tá com bumbum Vou empurrar nessa novinha Só dá com cinquenta e um E quica com bumbum E cê tá com bumbum Vou empurrar nessa novinha Só dá com cinquenta e um E quica com bumbum E cê tá com bumbum Vou empurrar nessa novinha Só dá com cinquenta e um Chama na pração Isso é Tairone, pisadinha, hein? Sucesso do verão Rasga, o nome dela é Flex C10 Assista do povo, para a China C10 Santo é C10, divulga aí que é sucesso O nome dele é Chico de divulgações Essa é sucesso, faz uma do Taironi Pizad Eu sou playboy, sou forrozeiro Eu gosto é do Fizeiro, eu gosto é do Fizeiro Eu sou playboy, sou forrozeiro Eu gosto é do Fizeiro, eu gosto é do Fizeiro Se tem novinha, tem paredão Se tem paredão, tem o som do Fizeirão Desce e vai novinha, vai quicando o rabetão Vai subindo o poeirão, vai subindo o poeirão Desce e vai novinha, vai quicando o rabetão Vai subindo o poeirão, vai subindo o poeirão Desce e vai novinha, vai quicando o rabetão Vai subindo o poeirão, vai subindo o poeirão Se tem novinha, tem paredão Se tem paredão, tem o sur do piseirão Desce e vai novinha, vai quicando o rabetão Vai subindo o poeirão, vai subindo o poeirão Desce e vai novinha, vai quicando o rabetão Vai subindo o poeirão, vai subindo o poeirão Eu sou playboy, sou forrozeiro, eu gosto é do piseiro Se tem novinha, tem paredão, se tem paredão, tem o som do piseirão Desce vai novinha, vai quicando o rabetão, vai subindo o poeirão Se tem novinha, tem paredão, se tem paredão, tem o som do piseirão Desce vai novinha, vai quicando o rabetão, vai subindo o poeirão Desce vai novinha, vai quicando o rabetão, vai subindo o poeirão Vai subindo o poeirão Chamando a pressão, rasgando o piseiro Isso é ta ironia, pesadinho Sucesso do rarão